Fala gente, aqui eu estou diante de um pé de abacate que está aqui no meu quintal Ele está todo florido E aí vocês vão perguntar para o professor, mas qual o objetivo desse vídeo? É para falar sobre insetos que são de suma importância na natureza Que são as abelhas, então aqui não dá para ver muito bem Mas tem aqui abelhas que estão rondando aqui E estão fazendo o trabalho de polinização deste abacateiro Então como funciona? A abelha vem, vai em uma estrutura masculina da planta, da flor Depois vai em uma estrutura feminina, juntando o pólen de um com o pólen do outro Fazendo assim a polinização Esse processo tão importante que vai no futuro gerar aqui os frutos Para poder ter aqui o abacateiro Aqui eu posso perceber, vocês não vão conseguir ver na câmera Mas tem aqui no mínimo cinco espécies de abelhas que estão aqui agora Nesse momento fazendo a polinização nesta planta Então é um animal de muita importância para a natureza, para o agronegócio E muitas vezes as pessoas colocam agrotóxicos que acabam matando as abelhas Então plantem árvores que deem flores, que atraiam as abelhas E façam esse trabalho também de preservação, de crucificação e sabendo do valor que têm as abelhas Um animal de suma importância na natureza Que faz esse trabalho tão belíssimo que é a reprodução e também para gerar frutos Então fica aí mais um detalhe da natureza Uma coisa tão importante que são as abelhas Então preservem, não matem as abelhas Se por acaso em sua região, em sua casa, chegar um enxame de abelha Chame alguém responsável do meio ambiente que possa tirar a abelha Mas não bote fogo, não mate Porque elas são muito importantes para a vida na terra Fica aí esse destaque Muito obrigado por assistir, gente E até uma próxima oportunidade Obrigado Obrigado